Fala galera, estamos aqui no Beast of Bermuda na terra dos gigantes novamente Eu estou aqui com o nosso velhinho, olha só Eita, eita, já tá dando uns gritos aqui sinistro Já vamos utilizar a nossa velocidade máxima aqui Mas antes deixa eu tomar um pouquinho de água, dá pra tomar essa água? Acho que essa aqui não pode porque faz parte do mar É, faz parte do mar, não dá Mas aqui no meio se eu não me engano tem uma Vamos lá, vamos correr aqui Vamos pegar um atalho e ir aqui por meio, olha Por meio Eita, eu dei cara com uma árvore aqui já Ô, 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 ô Ô louco, nossa árvore voou longe Eita, eita, quase que eu me fui agora A árvore pode me dar um daninho sinistro, eita Que isso? Que isso? A árvore foi abduzida pelo chão, velho Que isso? Ó, vamos tomar, aqui dá, aqui dá Tá de boa Vamos secar esse laguinho Vocês viram que desceu até um pouquinho Pronto Só mais um aqui Aí, perfeito Claro que a gente não vai secar completamente Até porque tem outras criaturas que precisam tomar água Olha só Eu penso nos outros Vamos seguir por aqui Vamos lá Eu vou tentar sair dessa ilha Até... Que isso? Sério? Eu vou tentar sair dessa ilha? Vamos lá Ahn... Ih, galera Vou ter que pular pra lá Vamos lá então Vamos pegar impulso e... Foi! Nossa! Não era essa a minha ideia Uma eternidade depois Nossa, olha a altura que eu tô aqui Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Consegui chegar aqui na outra ilha já Perfeito Vamos agora explorar Dar uma bisbilhotada por aí Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisinha Ou alguma coisa gigante também Se bem que aqui é a ilha dos titãs Então, né A gente com certeza vai encontrar alguma coisa colossal Realmente Não duvido Mas beleza Vamos seguir aqui pra cá Olha, tem uma ponte ali Interessante Eu acho que se eu não me engano Tem um córrego, é Tem um córrego pra cá Se bem que na verdade é um rio, né É que eu sou tão grande Que isso aqui parece um corrigozinho pequeno Aí, ó Chegamos Será que vale a pena eu entrar aqui dentro? Caraca, tô entrando aí Ih, rapaz Vou entalar Não Vou entalar Aí, beleza Tô conseguindo sair agora Peraí Aí, ó Vamos dar calma Calma Foi Aí, saí Nossa, eu achei que ia entalar ali É, não vai dar não pra entrar Vamos sair por aqui, ó Bora Será que eu consigo subir numa árvore? Vamos ver Não Tá, não dá pra subir na árvore Porque eu derrubo ela Sou tão gigante que eu derrubo Beleza, deixa eu ver Tá, tem a outra ilha mais pra lá Mas não tem problema Acho que dá pra ficar por aqui Acho que aqui a gente consegue alguma coisa Bom, não exploramos ainda pra lá Dá pra ir Vamos descer aqui, ó Pronto Perfeito Vamos descer aqui de novo Aí, ó Agora vamos descer aqui Aí Mais um pouco Nossa Se bem que Quase dá um terremoto aqui Com a nossa caída Acho que dá pra tomar aqui, né Um pouquinho de água Aí, ó Dá pra tomar Perfeito Secar um pouquinho aqui Olha, tá descendo ainda Rapa Aí, ó Pronto Perfeito A gente toma bastante água, né Tem que se tratar mesmo Certamente que sim Olha só o que eu encontrei aqui, ó Eu acho que tem um Velociraptor deitado ali Eu não tenho certeza Deixa eu chegar mais perto Ali, ó Bem ali, ó Parece uma titanoboa Deixa eu chegar mais Eita Ih, rapaz Não posso pular aqui Ih, vou ter que dar uma volta Vamos por aqui, ó Eu também não quero chegar gritando nem nada Porque eu não quero assustar ele Será que ele fica com medo de mim? Sei lá Mas eu acho que é outro Velociraptor Olha que interessante Ele tá deitado dormindo Aí, ó Vamos subir por aqui Ih, belê Tô chegando Tô chegando, Velito Tô chegando Ali, ó Olha só Ficou em pé Vou mandar um grito Aí Aqui, ó Ah, ele me viu E aí, bro Tranquilo? Vou deitar e levantar Pra ele perceber que eu sou amigo Pra ele mandar Mandou Aí, ó Vou descer aqui E aí Ele também é titã Olha só Gigantão Que nem eu E aí Segue aí Segue aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele tá vindo? Deixa eu ver Não sei se ele entendeu Ah, ele tá vindo, ó Perfeito Muito bom Bora Vamos explorar agora Esse mundo Olha o jeito que ele corre, velho Parece que tá se teleportando E andando ao mesmo tempo Sinistro esse Velo Sinistro Onde é que ele quer ir? Vamos seguir ele aqui, ó Vai Guinness Tô seguindo Vai, tá Ele pegou alguma coisa na boca Que isso? Larga isso aí Tá louco? Cara, ele pegou Uma árvore na boca, velho Não, tá derrubando tudo Tá loucassa esse Velo Bora, 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 bora Vamos seguir por aqui, ó Cara, cuidado Opa, opa Vamos desviar das árvores Opa, não pegaram a gente Aí, tô seguindo ele Ele tá andando meio esquisito Andando elegante, olha só Vamos lá Ah, ele quer tomar água Beleza Boa Vamos tomar água aqui Aí Vamos secar Secando tudo Aí, ó Muito bom Caraca, acho que nem T-rex encara a gente É claro Tá, vou ficar observando aqui Vou tentar escutar alguma coisa Talvez a gente consiga encontrar Ou até ouvir Algo Já que essa ilha é cheia de titãs E colossos A gente pode escutar facilmente Alguma coisa à distância Doze segundos depois Bom, a gente escutou alguma coisa ali na frente Eu acho até bom a gente começar A explorar Vamos lá Provavelmente deve ser alguma coisa Tipo um tiranossauro rex gigante Ou até um apatossauro Não sei Foi Tipo, não foi tão alto na real Ele tá meio longe Não deu nem pra escutar direito Foi por aqui, ó Tá vindo o nosso amigo? Tá vendo Bora Vamos lá Vamos explorar isso Foi pra cá, ó O bom é que, tipo A gente não saiu daquela ilha ainda Então A gente ainda tem muito que explorar Porque ela é bem grande Ele tá vindo? Tá, tá vindo aqui Beleza Bora O legal é que a gente vai dançando Ó, piteira chegando Ó, piteira chegando Ó o tamanho do bicho, véi Corre, corre Apareceu do lado Quase pegou, véi Passo perto Corre, corre, corre Nossa, deu bem uma árvore aqui Ai, tá tentando pegar Socorro Socorro Corre pra cá O outro ali, ó Sai daí Não Nossa, ele me acertou Ah Nossa, eu tomei uma mordida sinistra, véi Corre pro lado, corre pro lado Ai, ele tá vindo de novo Tá vindo de novo Não, não, não Consegui desviar Perfeito Foge, foge Ih Ele bateu ali, ó Ele caiu, ele caiu Vou tentar morder ele Vou tentar morder Vai, vai, vai Ele tá preso, ele tá preso, olha Ele tá preso, ele tá conseguindo Ah, não Volta aqui Volta aqui Já era Ele tá tentando fugir, ó Ele tá tentando fugir, ó Aê, toma Toma Aê Ha, ha Nossa, muito bom Vamos comer agora Vamos comer, vamos comer Aí, ó Boa Pronto Acho que já deu Caraca Não encheu nada O pior é que eu tô ficando com sede Aí, ó Nossa, ele me acertou uma E quase me eliminou Eu vou ter que deitar até E aí, bro Deixa eu deitar aqui rapidão E eu ainda tô com muita fome Na moral Caraca O cara chegou do nada, velho Voando Se bem que é assim, né Aqui é a terra dos gigantes Então A gente não espera por nada Pode chegar a qualquer coisa Tá, o nosso amiguinho aqui Ele tá correndo pra lá e pra cá O que foi? Tá gritando ali, ó Calma que eu tô me recuperando Fica de boa Fica olhando em volta Porque pode chegar a qualquer coisa Caraca Mandou longe a árvore Deu uma voadora na árvore Vai no gol Vai no gol Tá, o nosso amigo tá correndo ali, ó Eu não sei o que ele tá procurando Volta pra cá, rapaz Para de derrubar as árvores Cara, derrubando tudo as árvores ali É isso Chega, chega Olha que brilho é esse Oh Olha ali, ó Tem um lurdo ali Epa, mais uma coisa pra gente caçar Vamos lá Chegou um lurdinho Tava ali no meio do mato escondido Ele deve ter visto a gente, né Caçando ali o piteira Ficou com medo e saiu correndo Agora Olha a velocidade dele Vamos morder, vamos morder Tem que cuidar porque ele pode ser Meio perigoso Ih, rapaz Deu rabado Isso, morde, morde Aí, boa Então, vou morder Nossa, ele tira bastante Aí, caiu Aê Bora, bora, bora Mais comida Se bem que essa comida Não tá Dando em nada, galera Os bichos aqui Tão meio Meio sequinho Meio magrinho Tá, vamos sair Vamos sair daqui Não adianta Beleza Tentamos caçar um lurdo Deu certo Caçamos ele Mas, infelizmente Não tinha muita comida Caçamos ali um piteira gigante Também Que quase eliminou Gente Caraca A árvore quase caiu em cima de mim Nosso amigo aí Tá meio loucaço Que isso As árvores viraram Blade agora Cara, tá derrubando tudo Para aí, tá louco Desmatamento não Aí, ó Isso aí Fica parado Vamos deitar agora Vamos deitar um pouquinho Só pra recuperar mesmo De fato tudo A gente tá precisando Aquele coice ali Do lurdo do sauro Tirou um pouquinho de dano Mas, bom, pessoal E vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom A gente vai ficando por aqui Valeu Até mais Tchau Ih, rapá O cara desapareceu O cara foi visitar a lua agora Nosso amigo foi pra lua, galera Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau